Oi pessoal, tudo bem? Tudo beleza, ninguém? Hoje eu vim fazer o vídeo mais esperado desse começo de ano que é meu material escolar 2018! Êêêê! Se vocês não viram o vídeo que eu fiz comprando meu material escolar o link vai estar aqui nos cards e também se você não assistiu é porque você não tá inscrito aqui no canal então já vai se inscrevendo e também já vai deixando o like porque aí você recebe os vídeos que eu posto aqui no canal, hein? E agora eu vou mostrar o material escolar que eu escolhi Então, vamos lá! Então, gente, agora eu vou começar mostrando a pasta Essa aqui é a pasta normal que eu escolhi a vermelha tinha várias cores lá na loja, como vocês viram no vídeo mas eu escolhi a vermelha porque eu achei bem bonita essa cor Então vai ser a vermelha mesmo Eu já vou tirar as coisas do plástico porque depois eu já guardo na mochila Ó, olha que bonita Essa daqui é pra guardar os meus trabalhos E agora eu vou mostrar as colas A escola pediu quatro colas, gente, foi bastante cola mesmo Duas colas líquidas e duas colas em bastão Ah, gente, e lembrando todo esse material aqui foi a minha mãe que comprou, hein? Então a tesoura que eu escolhi foi essa azul aqui Eu escolhi esse apontador lilás cheio de brilhinho, olha que fofo Agora vamos abrir as borrachas Gente, por enquanto eu vou deixar no estojo só uma porque não vou usar duas de uma vez, né? Então eu vou escolher uma aqui Eu acho que eu vou deixar no meu estojo a roxinha Vai combinar com o apontador, gente uma borracha de glitter e um apontador de glitter E aí quando acabar a minha borracha eu vou estragar Eu coloco essa azul Então agora os lápis Eles são lindos, eles são metálicos, gente Olha que lindos Eu acho que eu vou deixar aqui no meu estojo Esse rosa Metálico Esse prata E esse daqui eu deixo em casa Pra depois aí eu pego e uso A minha escola pediu uma caixa de lápis de cor De 24 cores E eu escolhi esse daqui da Bic da Evolution E eu peguei esse daqui de 36 cores Porque compensava mais Então eu comprei esse daqui de 36 cores Olha quantas cores tem Depois eu abro pra vocês verem Porque eu vou colocar aqui dentro do meu estojo Agora eu vou mostrar as canetas, gente Eu sou a doida da caneta Antes eu nem usava caneta na escola Mas eu amo ter várias canetas Esse ano a escola pediu Eba! E aí a escola pediu Uma preta, uma vermelha e uma azul Então eu comprei esse daqui da Paper Mate Um azul, uma vermelha e uma preta Essas aqui E também eu comprei esses daqui da Bic Coloridas Pra fazer, ficar mais bonitinho, né gente Quando eu escrever coisas aqui Em quatro cores A roxa, a azul, a rosa e a verde Essa daqui é uma amarela, mas é verde E quando vocês sabem, ela é verde Verde E eu também comprei essas duas Stabilos Eu só comprei essa Essa daqui foi a minha prima, Natália Que me deu um beijão pra você, Naná Eu amei essa caneta, Naná E o bom dessas canetas Stabilo É que ela tem a pontinha bem fininha E eu comprei essa rosa fluorescente Muito bonita E eu comprei mais grafite pra minha lapiseira E essas são as minhas canetas As canetinhas estão nesse estojo aqui Só que eu não vou deixar elas nesse estojo aqui Eu vou colocar em outro estojo Essas canetinhas aqui são da Crayola Que eu comprei quando eu viajei lá pros Estados Unidos E elas tem várias, gente Tem cinquenta cores aqui Olha aqui Esse daqui é o primeiro bolso E o segundo Tem muita caneta aqui E agora Uma parte muito esperada por vocês Que são os cadernos, gente Esse ano só pediram três cadernos Dois com arame E um desse daqui de quadril colado Esse caderno aqui Ele não era desse jeito, gente Ele era todo vermelho Não dá pra ver Mas ele era vermelho E aí a minha mãe comprou um contact Bem bonito E colocou Olha que lindo que ele ficou Tem vários coraçõezinhos Ele é metálico Gente, é muito fofo Também tem esse daqui de unicórnio, gente Muito lindo Olha que lindo E aqui tem esse bolsinho Que tem um arco-íris Ó, pra guardar trabalho Essas coisas Aqui tem esse outro bolsinho Adesivos Muito lindos Tão bonitos esses adesivos Esse daqui é uma fichinha pra pôr nome Horário Horário é bom, hein Conteúdo que vai ter em prova É... E a matéria desse caderno Que também dá pra fazer E tem também esse caderno aqui, gente Da Capricho Muito lindo Está escrito Haters gonna hate Cai fora Capricho Tem o bolsinho de sempre, né Esse bolsinho aqui Tem esse outro bolsinho aqui E tem essas figurinhas E tem aquela fichinha pra pôr nome Horário É... A matéria Que vai ser do caderno Olha que fofinha essa E agora eu vou mostrar A minha mochila O meu estojo E a minha lancheira Vamos começar pelo menor Para o maior Vamos começar pelo meu estojo O meu estojo É esse daqui, gente Olha que fofo É de pandinha E ele tem um sorvetinho na cabeça Ele pegou um cone de sorvete E colocou na cabeça E ele virou um panda corn Ele é muito fofinho, gente Olha Aqui tem esse bolso Aqui menor E tem esse bolso maior Aqui E aqui tem pra colocar os lápis Gente Esse estojo lindo aqui É da Puk É muito fofo E gente Essa é minha mochila Olha que linda, gente Ela é da Kipling E faz dois anos que eu comprei ela Só que eu nunca usei Porque eu nunca achava A mochila que combinasse com ela Porque ela é bem estampada Mas esse ano eu achei Já já vocês vão saber qual E ela é muito linda, gente Ela é bem espaçosa Ela é térmica Aí tem essa redinha Pra não cair o seu lanche E tem mais um elástico aqui Pra colocar o suco Ou uma garrafa Todo dia eu levo Lanche de casa Pra não ter que comprar na escola E ficar todo dia Comendo porcaria, né? Ah O nome do macaquinho aqui É Marta E agora eu vou mostrar A minha mochila Gente Muito fofa Eu vou mostrar Pera aí Tá muito longe Olha essa mochila Que linda Ela combina Bastante com a lancheira Olha que fofa E ela tem esse pompomzinho Aqui do lado Gente Olha que fofa E ela é bem grande Eu vou mostrar pra vocês agora Tem esse bolso Ele é bem grandão Esse bolso Olha aqui E agora O segundo bolso Esse daqui Ele já é maior Aqui tem Dá pra colocar caneta Esses outros bolsinhos Separados Não é muito fofa E aqui É o Bolso Grandão O que vai carregar Todas as coisas Que a gente usa Mais, né? Aqui Olha aqui Gente Essa mochila Que dá pra Também levar Com o computador Por isso que tem Essa faixinha aqui Aí você abre E coloca O seu computador aqui Mas eu vou colocar Uma pasta aqui dentro, né? Porque eu não vou levar O computador pra escola Então eu amei Essa mochila Ela é muito linda Olha que fofa E ela é de costas Tá, gente? Ela é de ombro Tem a alcinha aqui E aí a gente carrega No ombro Gente E a minha escola Pediu um squeeze Pra gente deixar lá na escola Pra gente beber água Durante o dia E eu achei Esse daqui Muito lindo, gente Olha aqui Tem vários Unicórnios E vários Arcoídes É muito lindo E ele é bem grandão Também Então é só você fazer assim Puxar E beber a cuinha Então, pessoal Eu vou contar Um segredinho Pra vocês Vocês pensam Que eu só mudei De casa Eu mudei De escola Também Se vocês querem O meu primeiro dia de aula Na escola nova Deixe aqui nos comentários Então Deixem muitos likes Clicando no joinha Aqui embaixo Se vocês gostarem Desse vídeo Se inscrevam no canal Clicando no botãozinho vermelho E ativem as notificações Clicando no sininho Aí você Se abriu os vídeos Que eu posto aqui no canal E também Não se esqueça De me seguir Nas redes sociais Que é o Instagram O Facebook E o Musical Vou botar aqui no bloco De informações Um beijo Tchau E agora Férias Vou assistir Netflix Vou comer pipoca Vou jantar Porque já está tarde E vou dormir Tchau Transcrição e Legendas por Quintal